O nosso programa de hoje, sabe com quem? Com a mulherada que apita no futebol. É, a repórter Mirela Lopes conversou com as árbitras de futebol do Rio Grande do Norte que falaram sobre preconceitos e os desafios encarados na profissão que escolheram por paixão. Muito legal essa reportagem, vamos ver. Sabe essa arrumação todinha? É que elas têm um desafio e tanto. A Mariana, Edilene, Luciana e a Débora trabalham com arbitragem no futebol. E para dar cartão vermelho no preconceito, nada melhor do que a união feminina. Ainda a gente ouve algumas palavras de deboche, de xingamentos, de preconceito, de desrespeito, mas isso não vai acabar, infelizmente. E a gente tem que, como eu falei, tem que saber administrar, tem que saber trabalhar isso e seguir, levantar a cabeça e seguir. Porque é isso que uma mulher tem que ser empoderada, tem que correr atrás mesmo dos objetivos. E isso não me faz desistir não, pode falar, pode xingar, muito pelo contrário, me fortalece mais. Tem aí as meninas mais antigas, como a Edilene, a Luciana e a nossa mãe da arbitragem, que é a Adé Ilma. 13 anos CBF é a nossa referência aqui e no Brasil também. E ela orienta, ensina e a gente hoje, a gente se ajuda umas às outras. É, não são poucos os desafios. Mariana é a primeira árbitra central do estado e a pressão no primeiro jogo não foi pouca não. Jogador, treinador, ficar querendo falta com tudo. Pressão mesmo, eu acho que eu nunca tive pressão na minha vida como eu tive nesse jogo. Terminou o primeiro tempo, eu acho que eu... 4 ou 5 cartões amarelos que eu apliquei no meu primeiro jogo, no primeiro tempo. No segundo tempo, eu acho que ele, jogador, estava me testando, né? Caso... Ah, eu vou infernizar a vida dela para ver se ela desiste de ser árbitro na vida dela, ou ela não vai entrar mais no segundo tempo. Nada, eu acho que o primeiro do meu tempo foi o que me deu força para eu voltar ao segundo e mostrar para ele que eu não ia desistir. Aí eu continuei apitando no segundo tempo, parecia que tinha colocado outra equipe. Eles veem completamente diferente do jogador. Ou com medo de mim ou querendo jogar bola. Só tem esses dois motivos. É, o jogo com ela é dureza, hein? Jogador que vem reclamar ou querer que eu perda meu tempo. Eu tenho só uma coisa que eu digo, eu não vou estar gastando mesmo moeda assim com reclamações. Mas se continuar, eu vou levantar o cartãozinho com o maior prazer do mundo. E se ele continuar reclamando, vou mostrar o banquinho para ele e esse é o vermelho e ele vai sair. Chegar a apitar um jogo num grande estádio, como esse aqui, que foi até palco de Copa do Mundo, não é nada fácil para ninguém, para as mulheres, então nem se fala. Mas nem por isso, as meninas da arbitragem aqui do Rio Grande do Norte vão deixar o sonho passar. Prova disso é a Luciana, que faz parte do quadro da CBF como árbitra assistente do futebol feminino desde 2006. Agora ela quer entrar também para o quadro masculino. São quatro testes físicos no ano. Tenho agora em outubro um complementar. E tenho em dezembro, que é para você se manter no quadro da RENAF. No próximo ano, estou focada e quero chegar lá, se Deus quiser. São tantos os desafios, e não só no futebol, mas elas estão aí para mostrar que lugar de mulher é onde ela quiser estar. Um, dois, três, arbitragem! Olha aí!